Música 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 Tá bom então Luciana, você pode ir, tá bom? Mas antes, você podia me responder um negócio aqui? Tô encucada com isso, faz alguns dias que eu tô percebendo que você vem e volta com esse travesseiro e essa coberta, por quê? Ah sim, dona Nicole, é porque tá fazendo muito frio, né? Aí quando eu gosto de trazer a coberta e o travesseiro pra mim, quando ela entrar no ônibus eu dar uma descansadinha, né? Aí eu dou uma dormidinha. Ah sim, Luciana, entendi. Mas pelo que eu me lembre, até nos dias de muito calor, você traz o seu travesseiro e sua coberta. Ah, dona Nicole, você sabe, né? É, porque esse tempo ninguém sabe, né? Tem hora tá frio, tem hora tá calor Aí eu gosto de trazer a cobertinha aí no travesseiro, né? Aí eu gosto de precaver. Tô em lá, viu? Tchau. Tá bom então, tchau. Vai com Deus. Boa noite, patrão. Por hoje, amor. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Boa noite, amor. Oi, meninas. Oi. Boa noite. Boa noite. Aqui, eu observei que a Luciana, a pregada, que sempre, todo dia, ela sai com uma coberta e com um travesseiro. Não tô entendendo porque ela faz isso? Você acredita que eu acabei de perguntar a ela antes de sair por que ela saia com essa coberta e esse travesseiro? Ela falou que era por causa de frio, mas eu não acreditei nisso, não viu? Isso me incomodou bastante. Nossa, muito estranho, viu? Mãe, pai, que tal? Eu tive a mãe ideia. Que tal a gente seguir ela hoje? É, boa ideia. Só que hoje a mãe não pode, né? A mãe tá com cara de compromisso hoje, mas amanhã, sem falta, a gente segue ela. Tá, então tá bom. Vou deixar que vocês resolvam nisso, tá? Eu vou descansar um pouquinho, vou acompanhar, tá bom? Ô, dona Nicole, eu já terminei o serviço, eu já vou indo, tá? Tá bom, então, Luciana, vou descansar, tá bom? Tá, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, mãe, é por isso que ela mentiu pra você. Ela tava com vergonha de cantar a verdade. Ai, filha, eu tô em choque de ver uma situação dessa. Mas a gente tem que ir lá falar com ela Ela não pode ficar assim não Vamos lá? Luciana, Luciana, Luciana Dona Nicole? Como você me achou aqui? Você me seguiu? Luciana, nós estávamos preocupados com você Aí a gente te seguiu E estava preocupado porque você estava andando com esse travesseiro Com essa coberta Mas agora a gente descobriu Mas por que você está dormindo nas ruas? Ah, patroa, é uma história muito complicada Mas agora eu estou muito cansada Me deixa descansar Não, Luciana, eu não vou deixar você aqui no meio da rua, não Não, não, vamos lá pra casa Você vai me contar o que está acontecendo agora, vamos Vai, Luciana, me conta Por que você estava morando nas ruas? Nossa, Dona Nicole, que vergonha A senhora me vê naquela situação Eu não te contei nada Mas meu esposo me pôs pra fora de casa E não me deixou pegar nada Eu só estou com essa roupa do corpo Não tenho condição de pagar aluguel É por isso que eu estou dormindo na rua Nossa, Luciana E eu não quero incomodar a senhora A senhora sabe Aqui a gente só acha aluguel acima de mil reais E o meu salário não dá pra me bancar Casa, aluguel E eu não tenho nenhum parente pra me ajudar aqui Calma, calma, Luciana Eu vou fazer alguma coisa pra te ajudar Luciana, você não merece estar passando por isso Eu vou fazer alguma coisa por você Tem um quartinho aqui em casa que a gente não usa Você pode ficar nele Você devia ter me falado Se você tivesse me falado antes Eu tinha te resolvido essa situação antes Você não precisa ficar na rua por causa disso A gente vai resolver esse problema E outra coisa Eu vou continuar pagando seu salário normalmente Até você se restabelecer e irmão não dá pra você Não, não, Nicola Eu não preciso você fazer isso Eu não quero incomodar vocês Não, tia Lu Minha mãe já falou Já falou que não dá Que não é pra você se preocupar Porque já tem um quartinho pra senhora E não é pra você se preocupar Que vai dar tudo certo Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor Jesus Obrigada por ter colocado essa família maravilhosa no meu caminho, Senhor Muito obrigada Eu só tenho que te agradecer